Eu acho que o momento mais difícil é a decisão de estar investindo num título. Porque eu estou há dois anos e meio nesse mercado e ainda não descobri se tem uma regra, se tem um pulo do gato, como é que isso funciona. E às vezes a gente tem que recusar também coisas que são maravilhosas, porque essa avaliação, essa triagem dos originais, leva em conta não só a qualidade dos textos, mas também a oportunidade editorial de publicar aquele texto naquele momento. O processo do livro é um processo longo e às vezes você se dedica muito a um livro, gosta muito do livro, acha que está ótimo, e o livro não vende nada, quer dizer, ninguém fala do livro, nem fala mal, nem fala bem, não fala. Aí nessas horas realmente é um pouco desanimante. Eu adoraria ser dono de um lavar rápido, porque você ficaria assim, os caras todos trabalhando, limpando o carro, você no caixa, com uma mão seguraria a prosta e ficaria lendo e com outra ficava digitando dinheiro. Era a situação ideal. Música Música A CIDADE NO BRASIL O trabalho do editor é uma coisa até difícil de entender para as pessoas que estão fora desse mercado, porque não é o autor, não é a livraria, que são as duas partes que mais aparecem para o leitor. O trabalho do editor é fazer esse meio de campo entre o autor, entre o produto e o leitor. Então é encontrar um texto adequado, encontrar um autor adequado, descobrir um assunto e burilar esse assunto. A partir daí você tem que traduzir, revisar, escolher a capa, resolver como vai fazer a divulgação, divulgar e vender. O editor, na realidade, participa de todos os processos da feitura do livro. Desde a descoberta, a escolha, a decisão de publicar um livro, a todo o processo de feitura e de leitura do texto, de arranjo do texto para a publicação. O momento seguinte, o livro como objeto e depois o produto final. Muitas vezes chegam textos aqui que têm que ser trabalhados, corrigidos, redirecionados, aumenta aqui, corta ali. Então o editor cuida dessa parte e depois define fisicamente como é que vai ser o produto. Se vai, que papel que vai usar, que formato, se vai ter ilustração, que capa, toda essa parte de que cara o produto final vai ter. Alguma coisa, consegue esse capilheiro. Vamos ver se esse tipo está legal. Está pequena a letra. Aumenta? A gente tem. A negócio da editora, ela tem mais ou menos dois anos e meio. O capital inicial foi baixo, essa também das razões que eu abri uma editora foi que requeria um capital inicial relativamente baixo. A gente investiu por volta de uns 30 mil reais, não, ao longo do primeiro ano aí, para estar viabilizando o primeiro livro. E a gente começou do nada. A evolução, acho que tem sido, para os padrões de mercados, interessantes. Para mim, ainda um pouco aquém do que eu esperava. Mas a gente conseguiu, em dois anos e meio, ter dois livros na lista dos bestsellers. Esses dois bestsellers, acho que eles foram interessantes. Um, a gente criou um bestseller do nada. Porque é um livro que eu acho que já tinha passado por algumas editoras. Se fica aquele trauma, está começando, não entende o mercado direito. Mas falei, não, vamos decidir por ele, acho que é interessante. A gente remodelou, a gente pegou o depoimento do Washington Levito, que é uma pessoa de peso, para dar uma sustentação. E lançou o livro no mercado. E o livro foi bocotado pela mídia. As pessoas acharam que era autoajuda. Por uma série de razões, acabou não aparecendo tanto. Mas o leitor descobriu e tem um ano e meio que ele foi lançado. E está vendendo mais ainda do que foi vender o ano passado. Então, é um livro que eu acho que tem uma vida útil ainda grande. O outro bestseller nosso é o Elegância. Que é do Fernando de Barros, um papa da moda masculina no Brasil. Chegou um jornalista perguntando quem eu poderia indicar para estar publicando esse livro. E eu falei, bom, eu mesmo, apesar da nossa editora ser mais voltada para negócios, o autor era bom, o homem de negócios tem que se vestir. E a gente falou, não, vamos fazer. Bom, a 34 tem uma linha mais voltada, quer dizer, especificamente voltada para livrarias. E a partir daí tem uma série de coleções, que a gente desde o começo procurou trabalhar com coleções. Então, você tem uma coleção de poesia, uma coleção de livros sobre música, uma coleção de filosofia, uma coleção de ficções, né, tanto traduzidas ou de autores nacionais. Eu acho que a gente, quer dizer, não trabalha com, sei lá, com livros de autoajuda, esotéricos, não trabalha com uma série de coisas. Mas fora isso, trabalha com uma diversidade bem grande. A gente começou em 92 com, era alguma coisa tipo 100 mil dólares, assim, somando todos os sócios. No começo a gente tinha dinheiro mais ou menos para fazer uns 10 livros, assim, era essa conta básica, né. Fizemos 8 no primeiro ano e aí, enfim, quando as vendas começaram a entrar mais e tal, a gente continuou, hoje tem 160. Nós fizemos, há uns 3 anos atrás, um curso de editoração com o Jiro Takahashi, que é um editor bastante experiente. E desde essa época em que a gente fez esse curso, havia um desejo de criar uma editora própria, com um projeto próprio e tocar isso adiante. Começamos com um investimento pequeno de 4, 5 mil reais. Nós temos 8 títulos no catálogo em um ano de existência. Todo mundo sabe que editora pequena, assim, antes de ter um catálogo com, no mínimo, 20 títulos, e dentre esses 20 títulos, metade, assim, com obra de referência, a gente sabe que editora não é autossuficiente antes disso. A gente teve, de lá para cá, uma resposta muito boa em termos de divulgação. Nanquim é um nome que as pessoas conhecem hoje, né, devido à cobertura que a gente teve, sobretudo por conta da Husty. A gente recebe muitos originais, né, uma média de 5, 5 a 10 originais por semana. Então, a gente tem uma cara, as pessoas sabem que tipo de editora é Nanquim e encaminham coisas para a gente, nos procuram. Pouco a pouco foi surgindo a ideia de fazer uma editora, não é? Nós não tínhamos capital, tínhamos apenas 3 mil dólares na época. E foi com esse capital e a ajuda de alguns amigos, no caso, por exemplo, o escritor Ricardo Piglia, argentino, que é um amigo meu há muitos anos, que nos permitiram começar a editora e começar a desenvolver o que foi a Iluminuras. Nós tínhamos dinheiro naquele momento para fazer dois livros. Desses dois, fizemos um pouco mais de 200 em 10 anos. Eu acho que foi bom. A Iluminuras surge como surgiram todas as editoras pequenas. As editoras pequenas tendem a ser, no mundo inteiro, um segmento de renovação. Ou seja, as grandes editoras pouco arriscam, porque elas têm uma estrutura muito pesada e muito difícil de levar adiante e precisam de produtos mais fáceis e de vendagem mais rápida. Então, o investimento em autores novos, o investimento em segmentos que precisam ser colocados no mercado, normalmente cabe às pequenas editoras. Se a gente atua só levando em conta as demandas já existentes, a editora não deixa uma marca e nem alcança êxito, na minha opinião. Para tentar nos diferenciar do mercado, a gente tenta fazer algumas iniciativas que eu trouxe da minha experiência de marketing. Por exemplo, a gente foi lançar um livro de criatividade, a gente resolveu criar o que a gente chamou de crítica e criatividade. A gente pegou e juntou massa, um caderninho, lápis de cor, o teaserzinho veio em formato de bonezinho, aquele que você faz quando é criança. A gente tentou colocar coisas que iam fazer com que o comprador lembrasse a infância e quebrasse esse dia a dia duro de trabalho que todo mundo tem. E um outro kit que a gente fez foi também um livro de motivação, que a gente atrelou uma nota de um dólar no teaser, perguntando se dinheiro motiva. E estava dando um dólar para os compradores e daí ia discutindo mais ou menos a ideia do autor. O que deu certo, quer dizer, acho que tem várias coisas assim. Primeiro, a gente tem uma coleção de filosofia, que deu bastante certo, que é uma venda contínua, quer dizer, nenhum livro tem uma venda excepcional, mas tem uma venda contínua que é um bom catálogo para uma editora, o importante é ter um catálogo que sustente. A partir daí você tem iniciativas individuais, quer dizer, alguns livros que deram mais certo, romances. O paciente inglês foi assim, em 93, ele ganhou um prêmio importante na Inglaterra e a gente pediu o livro para ler, etc. Eu li, gostei, as outras pessoas leram, gostaram também, a gente resolveu fazer e publicou em 94. Fez uma tiragem normal de 2 mil exemplares, o livro vendeu, teve boas críticas, etc., mas vendeu mal, assim, vendeu uns mil exemplares, mais ou menos. Só que agora, no outro ano, quando saiu o Oscar, quer dizer, virou filme, ganhou o Oscar. Aí, em um ano, ele vendeu 35 mil exemplares, quer dizer, não só vendeu os mil que a gente ainda tinha, como vendeu, assim, o suficiente para alavancar vários outros projetos. A coleção de humor, ela começou meio por acaso, foi um, num escritório de uma gente literária, tinha um livrinho que era Como Anouquecer uma Mulher, americano, de uma, enfim, a gente nem sabia quem era autor, porque era um título meio engraçadinho do autor também. Aí, a gente comprou os direitos, fez, era um livro de frase só, quer dizer, traduzir, não dava nem, sei lá, 20 laudas, era uma coisa super fácil. Fez, fez 3 mil exemplares já, apostando um pouco mais, e isso vendeu em, sei lá, 10 dias, vendeu os 3 mil exemplares. A gente teve que fazer correndo para Natal, era fim de ano. E aí, vendeu, até hoje já vendeu também 30 mil exemplares desse livro e começou a coleção. A partir daí, o livro chamado Como Enlouquecer uma Mulher, o tradutor um dia, logo depois, ligou e falou, Ah, se vocês quiserem, eu faço um Como Enlouquecer um Homem, não tem problema, me dá aí um mês, assim, eu falo com os amigos, tal, a gente faz. E aí, chegou, dois meses depois, apareceu o Como Enlouquecer um Homem, e a partir daí, teve a mãe, o filho, e nós abrimos para outras coisas, como computador, trânsito, etc. E é uma coleção que vai bem, é engraçada, acho que não predica ninguém. ausge, segue, segue... OSE GOMELSteOps OSE GOMELTA OSE GOMELTA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz, mas triste. Porque é mais ou menos assim, eu vejo a minha geração, meus colegas de faculdade leem pouco, as pessoas têm a necessidade que eles precisam ler, que eles precisam se informar, mas acabam sempre dando aquela desculpa que não tem tempo. Então, isso acaba refletindo no mercado. Eu vejo que o mercado é isso, uma coisa pequena ainda, que tem chance de ser trabalhada, tem, mas pequeno que está se profissionalizando, tem muitas empresas brigando pelo leitor e poucas empresas preocupadas em formar mais leitores. Quando começamos, pensávamos somente em editar literatura. Trabalhávamos com poesia, com romances, contos. Com o passar do tempo e também fruto das próprias necessidades que o mercado ia nos colocando, nós fomos transformando essa política que era editar só literatura e passamos também a editar livros da área universitária ou para-universitária, digamos assim. Então, na realidade, o que nos interessa é sempre encontrar um caminho de ampliação de leitores. Para o Nanquim, por exemplo, que é uma editora que até agora se notabilizou, por ser uma editora voltada para a literatura, a gente tem uma certa independência em relação ao mercado, porque os circuitos de leitores que a gente atinge são circuitos que, de alguma maneira, têm uma fidelidade, ou seja, leitores do Roberto Piva são um número diminuto, mas esses sempre vão consumir o Roberto Piva, sempre vão estar antenados, assim como a Hilda e outros autores. 90% das nossas vendas são feitas através de distribuição e os 10% que sobram, a gente atende diretamente aos compradores, ligam o cara de pau dos ferros no Rio Grande do Norte pedindo o livro da gente manda e algumas livrarias a gente também atende, mas a maioria da distribuição é feita por terceiros. O distribuidor faz a ligação entre a livraria e a editora, ou seja, editoras que estão fora de São Paulo, para conseguir criar uma estrutura de venda na cidade ou no estado é muito caro, ou seja, eles usam o serviço da distribuidora para conseguir chegar à livraria. Por outro lado, para a livraria, a compra junto ao distribuidor tem uma série de vantagens, porque ele consegue juntar numa única empresa a compra de uma série de editoras. A gente procura cada vez mais oferecer, bater na tecla da qualidade, ou seja, oferecer bons produtos e aumentar o leque desses produtos, aumentar o leque para os nossos clientes. Eu ouço aqui, frequentemente, a seguinte afirmativa, Puxa, rodei a cidade inteira para encontrar esse livro. É altamente desestimulante para alguém que procura um livro rodar uma cidade como São Paulo. Agora, se imagina em cidades menores. Então, eu acho que o livro, infelizmente, no Brasil, ainda é um produto que é difícil de ser adquirido. Nós decidimos montar uma livraria virtual porque achávamos, e ainda continuamos achando que é um caminho, é um caminho alternativo, quer dizer, faz parte da estratégia da livraria, ou fez parte dessa estratégia, crescer na vertical e não na horizontal, e aprimorar serviços. Nós entendemos que a livraria virtual é mais um canal de comunicação que o leitor tem com a livraria. A Arte Pau Brasil, minha livraria, está aqui, no computador, na internet. Tem o endereço pau-brasil.com.br, deu esse endereço em qualquer computador, que a pessoa tenha conexão com a internet, ela entra dentro do nosso site. A partir daí, ela começa a visitar as várias páginas ou pesquisar o livro que deseja. A maior vantagem da livraria virtual é que na internet não tem um ponto comercial. Você abre a sua livraria e você começa em pé de igualdade. É aquele poeminha do Mário Quintrano que fala que democracia dá o ponto de partida igual para todo mundo. Então, nessa questão, a internet é democrática, quer dizer, você começa. A partir daí, depende muito do serviço que você vai oferecer, da sua criatividade. Você vai encontrando as pessoas e, de repente, existe uma divulgação boca a boca e você vê resultado. Eu acho que nenhuma atividade, apenas eletrônica, vai sobreviver na internet. Não acredito muito nisso. Acredito como complemento, sim. Acho que a internet é uma atividade absolutamente complementar à nossa, mas nunca isolada. Não acredito que uma livraria possa viver isoladamente. As mega histórias eu acho interessante. Acho que elas vieram para mudar o mercado brasileiro no sentido positivo, porque ele profissionaliza, informatiza, dá mais opções para o leitor. É um lugar onde você encontra realmente uma quantidade de títulos que você só encontrava nas bienais. A primeira grande coisa que as mega histórias conseguiram foi agitar a imagem do livro na cabeça das pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas que visitaram essa livraria, logo que ela abriu, e essa daqui é a pioneira, é a primeira mega histórias do Brasil, nós ouvimos gente que veio aqui dizendo, olha, há quanto tempo eu não entro numa livraria. Ela pode ser perigosa para o leitor, porque concentra muito o poder no varejo. Você vê experiências americanas em que o volume de devoluções para as editoras aumentou muito, a concentração fica grande, então o poder de negociação de uma mega histórias fica elevado. Mas eu acho que faz parte do mundo globalizado, o varejo de todos os setores está se concentrando, está criando uma mega histórias, uma mega empresa, e é positivo porque você acaba tendo que negociar mais, vai tendo que desenvolver, e acho que para o leitor isso é benéfico. As perspectivas desse mercado, acho que elas estão, por um lado, diretamente atreladas à situação econômica, quando a coisa, a economia vai bem, é até comum ver pessoas entrando e comprando livros para ler depois, quando a coisa aperta, esse vídeo já é cortado, e o outro lado que eu acho que alguém precisa trabalhar nesse mercado. Agora está se profissionalizando, o varejo está ficando mais sério, está vindo empresas de fora para cá, todo mundo profissionalizando, se informatizando, então isso eu acho positivo. Mas ainda o número de livrarias é ínfimo, comparado a outros países. Eu acho que há uma transformação em curso grande, ou seja, há uma modificação da atuação das empresas no mercado, há provavelmente o ingresso rápido no futuro próximo de empresas estrangeiras, que já entraram em toda a América Latina, e é uma questão de tempo que entra no Brasil, mas isto cria uma nova situação, que será uma nova situação em relação a tudo, há o relacionamento com os autores, há o relacionamento com o mercado, a forma de comercialização. Nos países onde as editoras estrangeiras entraram em bloco, por exemplo, na Argentina, essencialmente as editoras espanholas associadas a outros segmentos, como os ingleses, os americanos, houve uma transformação radical na forma de comercializar. Então isso deve acontecer provavelmente também no Brasil, num futuro próximo. É difícil antecipar essas perspectivas de modo muito genérico, né? Acho que é preciso definir em cada segmento o que acontece, e a gente sabe também que a situação do país tão instável, que essas coisas mudam da noite para o dia. Como 90% dos problemas do Brasil, a primeira coisa é melhorar a educação do país, isso é o principal. Depois disso tem uma série de iniciativas, que desde o governo, investir mais em bibliotecas, etc., ajudaria. E as editoras também parar de fazer tanta, talvez tanta confusão e fazer livros mais baratos, também seria uma boa iniciativa. Pode não ser uma indústria pujante, ela não tem números para ombrear com a indústria automobilística, com a indústria do aço, com a indústria da alimentícia. É verdade, não tem mesmo. Mas ela é uma indústria vibrante, é uma indústria que não se repete, é uma indústria que vive em busca do ineditismo, é uma indústria que trabalha com ideias. E quem trabalha com ideias, quem trabalha com pensamento, quem trabalha com a cultura, quem trabalha com o registro do que pensam o povo, do que pensam os cientistas, os pensadores, é uma indústria que se renova a cada dia. Eu gosto de ser editor, é um desejo que eu, de alguma forma, realizei, ou seja, sempre quis fazer esse trabalho. De qualquer maneira, claro que nos momentos críticos você tem vontade de jogar tudo para o ar e se dedicar ao dolce farniente, mas eu acho que não. Eu gosto do que faço, acho que o trabalho editorial é um trabalho que eu levo adiante com seriedade. Eu estou nesse caminho editorial por opção e acho que é um trabalho bonito. A gente dá a cabeçada, conquista muitos inimigos também, mas vale a pena. Esse contato com os autores é muito gratificante e a possibilidade de colocar certas coisas em circulação também é de uma alegria que não tem limite. Você vê, a gente lançou agora o Da Morte a Desmínimas, é um livro que foi escrito pela Ilda no final da década de 70, quando ela fez 50 anos. É, para muitos críticos, um momento de maturidade na produção lírica dela. Esse livro foi lançado em 1980, se esgotou em um ano, um ano e pouco e desapareceu. Quem tinha o livro, quem tinha o livro, se refere a ele, não citado, mas desapareceu rapidamente. Nós colocamos ele em circulação de novo quase duas décadas depois. Em 1998, o livro volta, uma edição bilingue, para circular aqui e nos países de língua francesa. Mas o que explica um intervalo tão grande para uma obra dessa importância? Então, recolocar a circulação é de uma alegria imensa. Eu acho que a figura do editor vai sempre existir, porque eu sempre me questionei que papel eu ia ter com a internet. Mas eu acho que o editor, ele é o filtro para o leitor. Ele pode pegar e estar fazendo um trabalho de seleção e mostrar para as pessoas o que tem de mais interessante. Então, eu acho que nesse sentido, o papel do editor está garantido. Ele é muito importante para estar limpando o mercado, para estar apresentando o que ele tem de melhor. Ele está dando um formato ideal para isso. Se eu acho que o livro vai acabar, isso é uma pergunta muito interessante. Porque eu entrei no mercado, não sou nenhum Bill Gates, mas também não sou aquele neoludita que é contra computador. E eu sempre fiquei me perguntando como eu entrava em uma atividade que está igual, que o produto é igual a não sei quantos anos, na beira dessa transformação tecnológica que a gente está tendo. Mas eu acho que o livro não vai acabar. Imagine você saindo de férias com o seu computador e lendo o livro. Impossível, né? Além do mais, ler no computador é muito chato. É incômodo, é cansativo. Você lê uma tela, já é um negócio meio entediante. Jamais o livro vai acabar. O livro é fetiche e nada substitui. Talvez os meus sócios, o Tércio sobretudo, discordam um pouco disso. Mas eu acho que por mais que se criem dispositivos que mimetizem um pouco a relação com o livro, de papel e tudo, essa relação nunca vai desaparecer. Essencialmente, o que não muda é a leitura. Então, o suporte é o de menos. Eu imagino que provavelmente o que deve mudar é o suporte. A tendência é que mude. Mas quando, como, não sei. O que eu acho é que o livro não acaba porque não acaba a leitura. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Muito chateada, saí devagar, mas em branco... O primeiro elemento da tragédia é o pensamento. Consiste em poder dizer sobre tal assunto o que lhe é inerente e a esse convém. Na eloquência, o pensamento é regulado pela política e pela oratória. ...a fazer versos, a vida é tão decente. Quando nos abandonamos de costas... E assim verificamos que uma evolução natural, sempre de ordem lógica, nunca de ordem histórica, conduz a escrita para o fonetismo, o único sistema que a aproxima de sua função natural, que é... ...a leitor que se compraz na passagem das narrativas uma a uma, uma após a outra, com quem arranca as folhas de um calendário para que um novo dia, um novo conto, se anuncie. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL